Olá, sou Quitéria Félix e você está assistindo ao canal Confabulendas. Mergulhe! No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês Dona Lili... Lili... Ah, Lili... Lili não... Dona Lulú e Janjão. Janjinho. Então hoje, vamos nos divertir com os dois. O que vocês têm a nos dizer hoje? Janjão e Dona Lulú? Lili... Diga as coisas aí, Janjão. Passar manhão. Ó... Tempo... Vem! Quando era mocinha, né? Ninguém se namorava com... Nós beijando. A Lulú já demorou muito. Não, não. Naquele tempo da minha mãe, ninguém se beijou. Não tinha... Existe... Beijando na boca... Beijando na língua... A Lulú já casou com o Peba. E vai... Aí... A minha mãe dizia assim... Olha, minha filha... Ninguém se namora abaçada... Nem se beijando... Olha, Lili... Vem cá. Aí ela dizia assim... Olha... Quando eu namorava... Vem cá. O seu pai... Aí ela namorava pelo buraco. Pelo buraco? Pelo buraco? É assim? Olha, escute... Escute, Janjão. Namorava pelo buraco. Você já namorou? Pelo buraco? Namorei, Janjão. Não? Não dou. Você já beijou na boca? Eu já aparei pela becha da ponte. Você já namorou beijando? Já. Já? Você beijou na boca de quem? Da... Da Mariquinta. Ah... Aí... Sim. A minha mãe disse... Olha, minhas filhas... Vamos para a festa... E venha logo. Por quê? Aí a gente... Por quê? Se custar, levou uma pizza. Ah, Marinho. Então, nós vinha bem ali... Aí nós só estávamos a dar... As mãos dos namorados, né? Aham. Vamos levar uma pizza, minha filha. Era assim. A mãe era brava, né? Era assim. Oxê. Nesse tempo eram outras coisas. E agora... Olha... Tudo assim, olha. Namorou novo, foi? Tudo foi. Todo mundo só... Só namora se cuspando na língua. Se for abraçar... Namorando... Né? Namorando... Né? Mas no outro tempo também... As... Grande parte... Das mulheres... Elas tinham filho... Sem casar. E era através de buraquinho? Você disse que namorava antes... Era um buraco. Através de um buraco. Mãe... Fala pra nós, olha. Ela namorava por uma... Besta de uma porta. E a mãe pegava um... Um bulão que dava uma pizza. As pessoas... Seram um bulão que era um pedaço de casa. Não, Caju... Por que saiu essa? Que mãe não deixava namorar por um buraco na porta. Eu sei que a minha mãe disse... Pra nós... Que namorava... O domingo... Por fora... Por fora... Era. Namorava de fora... E a porta trancada... E ela por aquele buraquinho assim... Espiando. Foi? Eita... Era... Só que era assim... Por isso que ela não queria que nós... Quando vinha da festa... Pegava na mão. A mulher de primeiro... Que ela via de primeiro... As moças de primeiro... Não namorava com... Com... Assim... O pai e a mãe vendo não. Era... Tinha uns buraquinhos assim... Na porta assim... Era você namorava lá com lá... E a gente aqui. E dava um beijo no olho... A gente tá namorado, viu? E tu desce muito beijo... Olhando pelo buraquinho da porta? Também. Ei... E quando casou? E foi namorar como? Sim... E aí, né? Sim... Como foi que fez os filhos? Hum... Demorando, foi? Pois é... Não beijaram na boca, né? Mas tem outro jeito, né? Mas agora? Ó... Aí você casou... Como foi, dona Lulu? Graças a Deus eu casei... O marido foi pra casa da frecha... E eu vim aqui embora pra casa. Aí então... Depois que você casou... Dona Lulu... Aí... Não deu certo... Você veio viver sua vida na casa dos seus pais... Foi... E depois... Com muito tempo... Você ficou sozinha ou... Depois de... Vários anos... Você... Arrumou outro namorado... E casou? Ou não? Como foi? Graças a Deus... Fiquei sozinha uns tempos... Fui pra Santana... Aí eu vim embora... Cheguei aqui... Viu um homem de São Paulo... Aí eu fui embora... Fiquei... Fiquei... Aí... Ele foi morrer... Fiquei aqui... Estou aqui... Aí você teve algum filho? Dele não... Tive uma filha... Mas Deus levou... Não quis que eu criasse... Sozinha... Sem pai... Sem nada... Nossa... Ele levou... O céu... Está lá bem criadinha... Janjão... Faz quanto tempo... Que o senhor mora aqui? Está com... Está com 62 anos... 62 anos? A sua idade... Quer dizer... Você nasceu aqui... E permanece aqui... É... Já está com... 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 Com 62... Com 62... Você tem... É... Você casou? Não... Mas tem filho? Mansambuco... 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 E você... É... Mansambuco... Como diz você... Que mansambuco... Aí a mulher foi para lá... Me deu uma ponta... E a mulher foi para lá... Me deu uma ponta... Mas você teve... É... Sua mulher... Teve algum filho? Teve duas menininhas... A Lilia e a Lulu... E a Lulu... Estava lá... E aí... Você tem contato com as suas filhas... Seu Janjan... Eu já tenho nineto... Ela já tem um bebezinho... E eu já tenho um netinho... Já tenho um menino... E o netinho... Já está casando... Ah... Você não conviveu não com elas, não? Não... Faz quanto tempo que você... Não... Vinte e cinco anos... Vinte e cinco anos... Vinte e cinco anos... Sente saudade dos seus filhos... Das suas filhas? É... Todo dia... O que é que você... Mais gosta de fazer na vida? Faz tudo... Trabalho... Rungo... Tô... A gente está namorando com uma nega... Uma morena... Foi... Foi... É... Ele está namorando... Ele é? Ele é? Ah... Vai casar... Em breve... Nós vamos comer a perna do peru... É... É... Está comprando móveis... É... É... Estão de casa... Para levar a namorada... O que é isso aqui? Aqui é uma caixinha do meu paredão... Gosta de dançar? Muitos... Tudo bem, quando tem quatro raposas ali... Minha bichinha... O que? Eu estou andando lá de cima... E eu estou descendo aqui sem dormir... Você acredita em... Pula sem cabeça? Eu me livre... Não quero não saber... Não, você acredita? Não... Ah não... Então não existe mula sem cabeça? Tem sim... Tem? Sim, mas eu estou perguntando... Se você acredita em mula sem cabeça? Não, não acredito não... Não quero acreditar... Nem quero saber... Após o irmão dele... Vai passando ali... Ali na rua... Ele era mais novo... Ele veio na traça da posta... Ele... Ainda tinha aquele coqueiro velho... Aí ele ia passando... Aí ele beba... E encrontou com a... Com o cavalo... Encontou não... Aí ele... Falou com o cavalo... Sabe? Aí ele passou... Ele disse bem assim... O homem disse bem assim... Ei, seu Zé... Olha para trás... Que o senhor para sair... Olha ele aí... O bicho é branco... Não é? A mula dele... A mula é branca... É... Ela caminha sem cabeça... É um zumbi... O zumbi dele... É... Zumbi do cavalo... Morrendo aquele coqueiro acolado... Aí pronto... Nunca mais veio não... Esse bicho... Porque acho que... Eles... Deu barco esse coqueiro... Limparam tudo ali... Aí... Acabou... Senhor Janjan... O senhor gosta muito de pescar... Não é isso? É... Então... Nas suas andadas... Nas suas pescas... É... O senhor já se deparou... Com alguma... Alguma coisa? Alho... 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 Alho na ponte... E foi o que foi que aconteceu? Ah... Eu era caminhando... Eu caminhando também... Passava aqui... Ficava ali... Ficava ali... Ficava ali... Ficava ali... Ficava ali... Ficava ali... Aí de noite... Ficava mal assombrado... Era... Era... Era não que... Era... Eu tinha pescado... Quando eu... Quando eu... Era aquele... Era mesmo? E quando tu ia pescar... Quando tu ia... Pão... Pão... Lampar dentro... Que ia... Sozinho... Com a garrafa de pinto... Cachaça... Aí... Tu brigavam tudo mais mais... É isso aí... Sim... Mas... O que deu mais? Tu brigou? Mais um bicho? Hum... Aí eu vou descer do palacins, do dedo desse bicho. Uma vez eu fui pescar nele, a ponta ali, aí o caba passou e ela parou. Eu vou passar, um pouco de ar. Quando eu tinha um saco de etá, o caba pinotou em cima da ponta para baixo. Eu falei, valei meu pai de incenso. E aí? Falei para a rua. Quando eu voltei, o caba do meu jeito. Aí eu digo, agora eu passo mais nunca por aqui, fui por aqui. Chegou o caba saco do Guilhão, vá com as pernas. Por que você não perguntou, o que é que você quer? Deu relógio. Entendido, o que é que você quer, rapaz? Deixa eu passar em paz aqui na minha estrada? Eu já passei rezando, então ele não sacudei mais, já não passei. Quando eu rejei, falei meu pai de incenso, pronto. Não foi? Mais nada. Pronto, então obrigado pelas histórias de vocês. Viu? Agora é a queda. Até a próxima. Ai, magro! Então vamos lá? Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu like, ative o sininho e mergulhe no Confabulendas. Tchau! Mergulhe no Confabulendas! E até a próxima. Vamos lá, Turim. Vamos lá. Vamos lá, assim, para cá. Mergulhe no Confabulendas! Mergulhe no Confabulendas! Tchau! 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 Tchau!